Em meio a uma seca recorde aqui no país, o governo federal discute o retorno do horário de verão que foi suspenso em 2019. Se for aprovado, os relógios vão voltar a ser adiantados em uma hora. A nossa equipe foi às ruas, aqui em Curitiba, para ouvir o que as pessoas pensam sobre este assunto que divide opiniões. O dia cinza e chuvoso tem a cara do inverno, mas uma discussão já tem mexido com a cabeça das pessoas, à volta do horário de verão. À medida que tem o objetivo de aproveitar melhor a luz natural e com isso reduzir o consumo de energia elétrica, agrada muita gente. Gostaria que voltasse, dá para aproveitar melhor o dia. Eu acho assim, é mais confortável, né? Aproveitar mais o tempo com o clima quente, ensolarado, acho coisa muito boa. Por outro lado, para algumas pessoas, o horário de verão não deveria voltar. Não, porque fica uma confusão na mente da gente, meio ruim, eu não gosto. Ah, eu sou contra, porque mexe muito com... Ah, eu não gosto, né? Não gosto do horário de verão, eu prefiro o horário normal. A volta do horário brasileiro de verão é uma possibilidade real, de acordo com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Mas enquanto a decisão não é tomada, o setor de bares e restaurantes aguarda ansioso para que os relógios voltem a ser adiantados em uma hora. O pessoal sai do trabalho, tem aquela impressão que dá para dar uma esticadinha no dia, né? Sai beber um chupinho, comer alguma coisa. A questão da segurança também, ainda tem dia às 18 horas da tarde. O que hoje, normalmente, quem sai do trabalho esse horário, já enfrenta aí à noite e aí a tendência é ir direto para casa. Instituída em 1931, no Brasil, o horário de verão funcionou continuamente de 1985 até 2019. Uma medida que, segundo a gerente do bar, contribui com o aumento de 30% do movimento. Quando ainda tem esse horário de verão, que às 18 horas é dia ainda, existe essa tendência de querer aproveitar um pouquinho mais. Então, o pessoal para para tomar. Nós estamos aqui no setor histórico, onde tem uma grande passagem de pessoas. Então, a tendência é parar, tomar aquele chupinho e dar uma esticadinha na noite.